Música Boa tarde pra você, o RJ1 começa com uma notícia triste, triste demais. Uma criança de 8 anos morreu depois de ser baleada no bairro Parque Esperança em Belfor Roxo. O Guilherme Peixoto tá ao vivo e traz as informações pra gente. Guilherme, como é que foi mais esse caso, hein? Boa tarde. Olha, Mariana, é muito difícil dar essa notícia. O corpo da menina de 8 anos tá no IML de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde a família ainda aguarda os documentos pra liberação do corpo. Esse crime foi ontem à noite no Parque Esperança, também Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A menina foi identificada como Ana Carolina Neves, tinha apenas 8 anos. Policiais militares contaram que, na versão dos pais, a menina estava em casa, no sofá da sala, quando foi atingida por uma bala perdida na cabeça, ontem à noite. Ainda segundo os policiais militares, esse pai, desesperado, saiu com a menina nos braços à procura de socorro, encontrou um carro da polícia e esse carro da polícia levou a menina até um hospital da Baixada Fluminense, o hospital de Saracuruna, mas, infelizmente, ela não resistiu. Esse crime tá sendo investigado pela divisão de homicídios da Baixada Fluminense, que esteve lá no bairro, conversou com testemunhas, com vizinhos, e tá tentando descobrir de onde partiu esse disparo. Até agora, não há informações oficiais se havia operação ou tiroteio lá no Parque Esperança, quando a menina foi baleada. A gente continua aqui apurando as informações e qualquer novidade a gente volta a se falar, Mariana. Nossa, Guilherme, só penso nessa família que eles tenham força pra seguir depois de uma tragédia como essa, né?